Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo seguinte, você já pensou em rodar DLCs aí nos seus jogos de PSP, mas não sabe como? Então hoje vou te mostrar como fazer isso aí no seu PSP desbloqueado, beleza? O meu aqui está com o ARC. Vamos fazer isso exatamente aqui no Rock Band Unplugged. Então olha só, esse daqui é um jogo que a gente consegue ver facilmente se a DLC foi aplicada. Vou mostrar aqui para vocês a lista de músicas que vem nele inicialmente e depois vamos comparar com a lista de músicas final. Bom pessoal, então aqui é o seguinte, nós temos Warm Up com 5 músicas, temos Apprentice com 5 músicas também. E aí é isso, tem pouquíssima música aqui em Quick Play, né? Não sei se é exatamente... Vou só sair aqui para não dar direitos autorais. Não sei se vai liberando com o tempo, mas de qualquer forma a gente vai ver que com a DLC instalada vai aparecer muito mais coisa, né? Bom, nesse momento então é o seguinte, o que é que vamos fazer? Meu PSP está desbloqueado aqui com o ARC. Então se você tiver aí o ARC no seu PSP também, é só você fazer dessa mesma forma que vai dar certo, beleza? Se por um acaso você tiver outro desbloqueado aí, pode ser que mude alguma coisa ali na configuração do plugin, mas no geral é tudo bem semelhante, ok? Bom, nesse momento então eu vou conectar aqui o meu PSP ao computador e vamos para lá. Pessoal, aqui no computador é o seguinte, olha só, estou aqui no Gamebrew e bem aqui nós temos a página do NPloader. NPloader é basicamente o loader de DLCs aqui para o PSP, beleza? Então aí estão as vantagens do desbloqueio, né? Bom, aqui então é o seguinte, o que é que eu vou fazer? Vou descer aqui, aqui nós temos links, bem aqui eu vou clicar em download e vai fazer o download do NPloader. Então olha só, baixou bem aqui, vou só abrir esse programa e aqui nós temos duas versões, tem a 0.9 e tem a 0.9 Debug. A debug é para desenvolvedores, né? Então não recomendo utilizá-la, ok? Eu vou abrir então a 0.9 e mantenho os dois arquivos abertos, beleza? Bem aqui nós temos NPloader 0.9 e aqui dentro nós temos NPloader.prx, ok? Então guarde esse arquivo aqui. Nesse momento vou abrir aqui o meu PSP, né? Está aqui em eixo de computador, já está conectado no computador. Vou abri-lo bem aqui. Aqui então vou abrir a pasta SE Plugins e exatamente para cá eu devo passar o NPloader. Então está bem aqui, NPloader.prx, vou só passar para cá, beleza? Bom pessoal, então em relação ao plugin nós vamos instalá-lo no próprio PSP, ok? Já posso fechar aqui então esses arquivos do NPloader, uma vez que ele já foi copiado. E aí o seguinte, agora nós devemos copiar a DLC aí desejada, né? Para o PSP. Então olha só, vou voltar aqui em este computador, vou deixar aqui por enquanto para partirmos do mesmo local. Pessoal, em relação à DLC, eu não posso deixar link para download aqui, beleza? Você encontra aqui algumas listas dessas de DLC facilmente na internet. Então olha só, a DLC que eu baixei está bem aqui. Você vai reparar que a pasta da DLC, ela vai ter exatamente a ID do jogo, né? Então aqui no caso da Rock Band, o L e o S 10.418. E é muito importante você colocar a DLC da mesma região aí do seu jogo. Então tipo, o meu Rock Band, ele é americano. Então tenha certeza de você colocar a DLC americana, beleza? Se não me engano, esse o S aqui é exatamente referente ao jogo americano, ok? E aí abrindo essa pasta, nós vamos ter aqui um arquivo .pbp. Então vai ser exatamente esse arquivo que o plugin ele vai procurar para executar ali a DLC juntamente com o jogo, ok? Bom, tendo a DLC em mãos, que vai ser essa pasta aqui, com a ID do jogo, tudo que está dentro dessa pasta corresponde à DLC, beleza? Tendo a DLC, o que vamos fazer? Vou voltar aqui a este computador, vou abrir o meu PSP, vou vir aqui em PSP e agora Game. E vai ser exatamente para cá que eu vou passar a DLC do meu jogo, beleza? Então olha só, vou pegar aqui o L e o S 10.418 e vou passar essa pasta para cá, ok? Como é um arquivo um pouco maior, pode ser que demore um pouco para passar para o PSP. Bom, terminando de passar então, já volto com vocês. Pessoal, beleza, depois de transferir aqui a pasta da DLC aqui para dentro da pasta Game, já estamos finalizados. E apenas dizendo, né, o plugin ele vai buscar todas as DLCs por padrão aqui dentro da pasta Game, beleza? Então depois que passou para cá, finalizamos no computador. Nesse momento então, vamos voltar para o PSP para instalarmos ali o plugin e para testarmos o jogo, para ver se a DLC já foi aplicada. Beleza, pessoal, de volta aqui no PSP, vou só sair do modo USB, né? Beleza, vou vir aqui em Mais, em Extras, né? Venho aqui em Lançador Personalizado ou Custom Launcher. Pessoal, nesse momento aqui então, olha só, vou apertar Triângulo, venho aqui para a direita em Files. Aqui agora então, eu devo entrar na pasta SE Plugins, beleza? Meu aqui já está dentro dela. E aí o seguinte, eu devo buscar pelo plugin, exatamente aqui, ó, nploader.rpx. Vou clicar nele e aqui eu devo instalá-lo três vezes, ok? Primeira vez eu venho aqui em Game, aperto X e aqui vai ser sempre nessa segunda opção, ó, SE Launcher. Plugins, barra Plugins.txt, beleza? Então aperto aqui, mais uma vez, aqui agora em VSH, entre parênteses X e MB, beleza? Aqui SE Plugins, Plugins.txt e por fim, vamos instalar aqui, ó, em 1MD barra ISO, ok? E aqui mais uma vez, SE Plugins, Plugins.txt, ok? Que agora então, vamos conferir, Triângulo, venho para a direita até Plugins e olha só os três últimos aqui, ó, NP Loader, ele... está tudo aqui, né? Tudo certinho, instalado certinho, os três Enabled, sinal que os três estão ativos, ok? Vou só clicar aqui, Triângulo, venho tudo para a direita, Exit, vamos sair aqui do Custom Launcher. Pessoal, então é isso, de volta aqui, né? Vamos lá, vou só abrir o jogo nesse momento. Está aqui meus jogos de PSP, vou abrir então o Rock Band. Beleza, vamos entrar aqui, ó, vamos entrar em Quick Play. Ah, não quero aprender a jogar, vamos lá então. E aqui, pessoal, olha só, então aqui agora em Warm Up nós temos 13 músicas. Está vendo todas essas que tem essa setinha para baixo do lado? São as músicas da DLC, então sinal que todas foram aplicadas, né? Cara, tem muita música legal aqui. Apprentice tem 13 músicas, olha só quanta música da DLC. Solid tem mais um tanto de música aqui. Moderate, Challenging. Então assim, Nightmare, olha só. Tem muita música legal, Impossible, não sabia dessa, então sim. É isso aí, pessoal. Bom, nesse momento então, está aí. Você consegue jogar seus jogos de PSP com a DLC aplicada aqui no seu console, ok? Basta apenas usar esse plugin, NP Loader, baixar a DLC e passar para dentro da pasta Games, ok? Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal que me ajuda demais. Qualquer dúvida é só comentar, beleza? E é isso. Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!